Música Ouve o apito Everton sinaliza, partiu E começa a partida aqui em Pouso Alegre A bola quica mais ou menos na linha de 10 jardas Onde o retornador número 14 de Betim Bulldog já é parado logo em seguida Com um running back e quatro receivers A primeira tentativa é uma corrida Dispara Wesley Wesley quer O snap acontece É um passe João busca seus alvos É um passe para o lado direito O Baiano recebe a bola Uma jogada que provavelmente vai ser um passe Lá vem o snap Uma tentativa de passe Passe completo Bruto Praticar o futebol americano Lá vem o snap Everton chuta Da equipe do Betim Bulldogs É uma tentativa de passe Passe completo com o A torcida aqui na cidade de Pouso Alegre fazendo bastante barulho Para tentar atrapalhar a comunicação Olha o passe E é Tão Também chama o número 14 para o snap É uma tentativa de corrida com o número 14 Lá vai Tiago disparando Faz a chamada É uma tentativa de corrida Ele avança Tenta ganhar as jardas necessárias Acontece o snap É mais uma tentativa de corrida Agora pelo lado oposto Acontece o snap É uma tentativa de passe É uma corrida É um passe para o número 14 Que recebe a bola E fita Dois tackles Quebra mais um Olha o swing do menino Vai avançando no campo É uma perseguição É o número 14 Contra o número 25 E é parado Acontece o snap Eric Busca novos alvos Agora recuando muito Belo trabalho de bloqueio E é Tão Acontece o snap O chute acontece Vamos ver E o chute é bom Uma vez impõe E diz para ele Aqui não queridinha A tentativa de passe Agora com o número 14 Mais uma vez então Primeira para 10 Acontece o snap João Buscando agora o número 11 Belo trabalho Acontece o snap É uma tentativa de passe Passe recebido Acontece o snap É uma tentativa Agora vai correr Com as próprias pernas Eric dispara pela lateral Avança 10 Avança 15 Avança 20 No início de jogo O árbitro já apitou Bola ao alto Bola ao alto O jogo começando Bola mais uma vez Com o número 88 Wesley Foi ele quem fez Aquele retorno magnífico Vai costurando pelo meio Quebrando o tackles Tentando Recebe essa bola É uma tentativa de passe É um passe lateral Boa recepção Do 14 Tiago que dispara Pela lateral Número 53 Ameaçando uma blitz Uma nova tentativa De passe Para o João Interceptado Lá vai Betinho Com o seu quarterback Eric Eric Faz uma nova Passe Passe com o número 3 Completo Bela recepção Do Fernandes Novo passe Do número 13 Novamente com o Fernandes Que dispara Corta pelo meio O João Agora numa tentativa De passe Vai buscando uma melhor Não consegue Vai tentar resolver Com as pernas Acelera Escorrer Eric Eric mais uma vez Agora para comandar Esse ataque É uma nova tentativa De passe Passe pelo meio Interceptado Interceptação Pelo número 88 Que dispara Ele avança Pela lateral O número 14 Tão no menos De 4 minutos Lá vai João Ele não sabe Se segura a bola Ou se passa Passou para o número 88 Que dispara E acaba Lá vai João Tentando buscar um passe Faz o passe E agora Lá vai E é Troja Empatado Nesse momento Em 13 a 13 É uma tentativa De corrida Será que entrou Com tudo Para conseguir sair Com uma vitória Daqui No dia de hoje Vai precisar Da sua defesa Mas será que tem retorno Lá vem o número 3 Lá vem Fernandes Fernandes não É o Will 14 retornando O Will vai quebrando o tackles Vai quebrando o tackles Vai avançando Livre, livre Lá vem o número 13 Novamente E agora Quase, quase, quase É parado Pelo número 8 Jonatas E é parado Sim Pelo Lucas Que o seu kicker É um excelente jogador Lá vem Então O quarterback Tem falta na jogada Leva uma pancada E é interceptado Fim de jogo Fim de jogo Aqui na cidade De Pozo Alegre Vence a equipe Do Pozo Alegre Gladiadores Tem lá um jogador Caído da equipe Do Bulldogs Mas ele vai receber O tratamento Que merece Os jogadores Do Pozo Alegre Gladiadores Alegre 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 Dos . . . . . Tchau, tchau.